Música Vai escutar uma música, uma música e a tonal A tonal A tonal E quando o leão ruir As vienas vai correr Vai morrer ou vai matar Vai passar ou vai morrer E quando os pássaros cantarem As graves vai derreter Vai morrer ou vai matar Vai passar ou vai morrer Oh! Oh! Pena de casa! Joga de casa! hue 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 hue! Yeah, Heads up eu já começo sem medo do ataque quando eu começar você vai sentir o meu peso sentando Bac sabe porque eu sempre coloco minhas rimas e a posta? e a mostra porque quando eu ganho do Comedia no Ataque ele sempre tem medo da resposta é assim, eu sinto medo no olho farejo medo no olhar tipo Scooby Doo, eu olhei o monstro e eu demonstrei eu não vou parar não importo quem me critica, é assim é assim o sucesso E eu tô no Brasil, e hoje eu vou causar desordem e regressos Eu não tô com medo, entendeu que eu tô na minha batida Eu rimo cedo, esse é o segredo, já querei a morte na minha vida E se eu tô querendo as suas feridas, vou ser o quanto você foi cabaço É porque hoje nós tá no topo, mas é povo e o que é mão e o braço Eles querem tacar faga nas minhas costas, entendeu mano, você alucina Hoje em dia você é um bosta, o que sabia atropela com rima Sente o poder da minha proposta, porque o que sabia leva o clima O bicho papo morreu de medo, do que dorme em cima Do que dorme em cima, mas eu não durmo, eu sonho acordado É por isso que meu turno é diurno, sempre tô abordado Vou ter falado o bicho papão, mas agora cê vai pra neninha Ele assustou o bicho papão, mas aqui eu te volto pra tomar papinha Deu pra entender meu mano que você revigora É, realmente é a papinha, só que você vai embora Até porque é um guisabe, vai rimando e essa criança chora Porque papinha é pra criança, é um futuro, o céu acaba agora O meu acaba agora, mas agora, mano, você vai morrer Já que eu vi meu passado e trouxe a derrota de presente pra você Cê balança pra criança, é por isso que agora você vai morrer Isso daqui é criança, esperança e a vitória cê vai acender Deu pra entender meu mano quanto você foi um boçal Minha criança nunca foi esperança, mesmo minha mãe me vendo especial Mesmo minha mãe querendo me dar um braço Entendeu mano, aqui a casa cai, porque pra minha mãe eu sou especial Mas sou maldito filho pro meu pai Maldito filho do pai, sinceramente minha rima é na luta Eu, nasci dentro do Brasil, eu sou maldito filho da pátria É melhor você não saber nada, já que eu falei que eu não fujo da luta E agora eu não basto mais minha cabeça pra nenhum dos filhos da puta Eu aprendi com o Hulk a esmagar quem tá na frente Eu aprendi com os Thanos que não existe gigante o suficiente Eu aprendi com vários caras a mostrar um quanto não é idiota E o que eu aprendi com o Capitão América, todo culto e patriota Eu nunca fui americano, mas eu sou um cara que é brasileiro Me sinto até latino-americano, sabe por quê? Mano, eu me sinto até um empresário Me chama de homem de ferro, gênero, filantropia e também um milionário Eu tô nem aí, vou fazendo meu fim Até porque eu tô na vida de dói Você é o homem de ferro, você tem várias fita, mas ainda é um playboy Faz o seguinte, tô na batida Olha a sua missão, foi a suicida Porque eu sou Thanos, você é o homem de ferro Pra me matar, eu vou com a própria fita Geral vem na contagem, vem, aham Rimas em 3, 2, 1 Eu sinto todas as cores, vou rimando no fudores E é por isso que agora, mano, eu vou ter que falar Eu tô com uma arma, eu tô de pião, guima aqui Eu garanto que minha bala, mano, eu nunca vou amassar Sabe por quê, mano? Eu não vou rimando o ramelão Você sabe, eu não se enxergo, por isso que eu vou matar Ele tá rimando o fumo, vejo que nem Hulk Mas garanto que comigo você vai amarelar Sabe por quê agora, mulher, essa época É porque, mano, eu sou tipo visão Já é do fino, então trago na testa Olha o que sabe, rimando a batida Até porque a missão é cumprida A sua vida não foi GTA Trouxe o código de rima infinita É, quatro versos arrombado Se mandou quatro, eu mando também É porque você é emocionado Não tô com o bêbado que rimando o trem Realmente você é o América Só que agora eu meio iludo Porque seu estudo tem ciclo Porque Jesus é meu esquilo Cego não é o seu estudo Só que, mano, você tá na rede Eu não sou americano, eu sou murica Eu tenho fome, eu tenho sede Ele falou que aí voltando Agora você tomou no cu Você é o tônus, então pega a joia Que vai perder pra joia Eu tô no sul Deu pra entender, meu mano? Você é cuzão Não é o murica É muriçoca Porque suga sangue o seu irmão Você quer fazer a rima saluga Até porque a verdade aluga Ô, meu amigo, você é muriçoca Eu sou MC e você segue suga Segue suga o quê? Meu mano, cala a boca e não me aluga Você tá debendo parecer o seu madruga Você é muriçoca Pois não rima, só perturba É por isso, mano Que eu vou te pôr no seu lugar Você tá entendendo que eu tô na filha Pago meus quatorze meses de aluguel E ainda tô suspeitando a minha filha Sabe por que eu sou o seu madruga? Entendeu que eu dou um trabalho Até porque, meu parceiro, eu sou o Zap A carta fora do baralho Hoje você vai morrer Entendeu, mano? Vim dar pra trabalho Eu sou o seu madruga Eu devo aluguel Ainda sou mágion pra caralho Mágion pra caralho, mano Eu tô no tom Ele fala como se fosse legal E tem a Norek se é bom Ele é mágion pra caralho Por isso que eu já tô ileso Eu sou seu barriga do hip hop O que eu tenho de rima é o que ele tem de peso Eu sou mágion, entendeu? Meu mano, ele é um boção Ele rima no supino Tá supino A massa é corporal Eu entendi que você faz academia E você até acha legal Só que eu sou mágion Porque a massa não tá no braço É a massa cerebral É isso, meu alécee Aê Passando a visão aqui, mano Você terminava o primeiro round Você começava o segundo, tá ligado, mano? Eu comecei atacando Começou atacando o primeiro round Então foi o que eu falei Eu começo Ele ganhou em pouco mais Ele tinha virado o beat certinho na minha vez Você não vai mais do que nem, tá ligado? Exatamente Eu não tô com o poder Então vamos que vamos Vamos numa pequena confusão Mas agora eu sou necessitado aqui Uma resolução aqui Que você é tão responsável Vamos aí Pra um só Pra outro só Ou pro terceiro round Para mim quem gostou das rimas de Gizap Para mim quem gostou das rimas de Gizap Para mim pro terceiro round Mano, pra mim tá tudo igual essa turma Pera aí Pra um só Pra um só, mano Demorou? Você tá vendo minha frente aqui Já confundindo a ideia toda Para mim quem gostou das rimas de Gizap Barulho pra terceiro round Terceiro! 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 Terceiro round das caixas Eu quem sabe quem começa a Zona Leste Todo mundo que tá de bobeira aí Vira pra cá agora Tô falando com você mesmo aí, ó Você mesmo É, nem era você Mas você olhou agora Obrigado Quem quer batalha boa grita o quê? Não! É a batalha pra gente Querendo que a mão vai ser promovido Vai ser assim real Tá ligado? Não, eu também estou Aham Yeah Assim, ó O melhor MC do mundo Um dia foi iniciante O que vocês querem ver? Cante! E meu Deus é um poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Não briguei! Se matei! Não briguei! Se matei! Rimé de três, dois, um, rimas! Eu vou ser o dono desse tabuleiro Pião em pião, já que eu nasci um cristalheiro Sou dono desse meu tabuleiro Eu honro os pião, já que eu já fui servente de pedreiro Rimando e construindo Esse argumento de tanta construção Parece que eu come cimento Mas até porque, mano Você é um fracassado Eu vomitei sumento Você tá pedrificado Tô pedrificado, mas agora que fudeu Pra cada medusa que existe Vai existir um perdeu Por isso que sua rima não é boa Você é o peão, sou campeão Vou tocar a tapa pela coroa Por isso que você não reparou O jogo é de xadez, mas agora que não somou Porque esse cara é fraco Ele não tem confiança Ele é o cavalo, faz o L É a liberança Demorou, meu parceiro Até porque, meu mano, a minha rima tem clareza Pra cada medusa existe cobre lá no lar E a cada Kratos, a medusa perde a cabeça Eu com a cabeça no momento Eu perco a minha cabeça, mas não perco o pensamento Você é o Kratos, mas aqui eu sou cria Derrubo os teus do trono, causa tita, não maquia Então não derrubou eu Você é a pessoa, mano Mas agora você é ateu Eu sou o contrário, pois eu causei o seu fim Eu sou anti-ateu Deus e tem medo de mim Eu não quero amedrontar Deus Pelo contrário, eu quero só incentivar o Deus Sabe por que a vida é assim? O mundo todo existe a vários deuses Só era teu pra acreditar em mim Eu não queria amedrontar Deus Até porque eu desafio e ele veio te emplacar Porque o meu Deus malo, ele é Jesus Cristo E ele não teve medo de vir pra me salvar Ele também veio me salvar E tu não tem problema ao argumento em demonstrar Jesus veio me salvar e veio salvar você Mas será que por aí você tá de força a morrer? Claramente, você é um bosta Até porque meu mano, eu chego na minha proposta Eu falei de Jesus e mandei a resposta É cruz, monge das cruzes, joela nas minhas costas É, por isso vai além Você carrega tudo, mas outros carregam também Por isso que você não tem proposta Só atras do Deus e do trono Carrega o mundo nas costas Queixosa na Leste Vamos pra essa semifinal Vamos de valer Pronto, aí com vontade Para o Luque achou que deu guisapê Para o Luque achou que deu Gésper Guisapê na grande final Mais barulho pro Gésper e família